Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, no vídeo de hoje aqui, eu quero citar aí sobre uma recente treta, digamos assim, que rolou aí envolvendo o Myth, o Ninja e a própria Epic Games, cara. Sim, foi só mais aí um desentendimento, né, entre o Ninja e o Myth, mas a questão foi mais ali com a Epic Games, porém eu vou mostrar pra vocês aqui o que rolou. Mas antes eu queria pedir que me seguissem aqui na Twitch, o primeiro link na descrição. Tô fazendo live lá de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo também. Então segue lá que quando eu ficar ao vivo você será notificado. Outra coisa que eu queria pedir é que me seguissem no Instagram também. Bora tentar bater mil seguidores lá no Instagram, pra essa ajuda de vocês. Lá tem meu rostinho, né? Ah, inclusive tem Facebook nas lives, tá, guys? Pra vocês que gostam de assistir mais gameplays, tem Facebook nas lives. E tem meu rosto no Instagram também, pra quem tem dúvida e sei lá. É arroba pedroxsv, tá aqui na descrição. E bora pro vídeo. Dia 11 aí de dezembro, o Myth tweetou. Por que Raio tem que dar destaque ao Ninja de cada vez que ele morre? Existe um critério duplo, realmente mesquinho, no que diz respeito àquilo que a equipe de produção mostra. E acrescentando, ele diz. Preferia ver pessoas em rotação e não apenas uma pessoa a morrer simplesmente por ter um nome. O que ele quis dizer aí com isso foi mais ou menos que ele só mostra um ninja, tá ligado? Nas streams e tal. Não fazer uma rotação, saca? Tipo, Dom tem muito favoritismo pelo ninja. Claro, se isso mesmo estiver acontecendo, eu sinceramente não acompanho muito esse cenário. Mas e se isso mesmo estiver acontecendo? É bastante zoado sim. Porém, eu não acho que seja um motivo de o cara vir a público falar isso e tal. Porque o ninja, cara, o ninja é um dos pioneiros aí do Forte. Ele que ajudou muito o Fortnite a crescer, cara. Ele veio do pub aí, né? Ele era pro player no... Plub. Ele era pro player aí no pub. E ajudou muito sim o Fortnite a crescer, velho. Porque ele já tinha bastante inscritos já na época. E aí, o canal focado em Fortnite eu acho que é o maior do mundo, né? Não tem ninguém maior que ele. Que é focado aí em Fortnite. E eu achei meio zoado da parte do Myth. Mas e aí? Como é que o ninja entra nessa história, né? O ninja respondeu esse tweet com essa carinha aí, velho. Essa carinha pensante aí. Pensador. E isso, tipo, que meio que rolou um desentendimento, tá ligado? Tipo, parecia que o ninja tinha ficado meio bolado com isso, sei lá. Ou, sei lá, desentendido, né? Mas depois aí o Myth veio a público falar que não era um ataque ao ninja, tá ligado? Era só mais um alarme, assim, pra própria Epic Games, tá ligado? Sinceramente, eu acho zoado, sim, a parte da Epic Games dar favoritismo a algumas pessoas. Mas isso aí tem os seus motivos, né, cara? Como eu disse, o ninja aí foi um dos pioneiros, né? Ajudou muito o Fortnite a crescer. E dar uma recompensa aí pra ele por isso. Sendo divulgando o trabalho dele e tals. Eu acho que ajuda um pouco. Mas eu tenho certeza aí que depois desse acontecimento, sem dúvidas aí, a Epic Games vai dar uma olhada nisso. Em relação a quem mostrar, tá ligado? É, nos torneios aí, nas lives dos torneios, né? Pra quem não sabe isso aconteceu aí logo após o... Aconteceu logo após o torneio aí, o Winter Royale. E o Myth ficou um pouco bolado aí, porque a Epic Games tava mostrando excessivamente o ninja, saca? Até em momentos aleatórios que não acrescentaria em nada. E, guys, eu acho que é isso, velho. Eu não tenho mais muito o que falar aqui sobre isso. Só mais uma bobagem do mundo do forte. Os caras buscam treta em um lugar que não existe e tals. O Myth é meio que um companheiro de trabalho, tá ligado? Do próprio ninja. Então, não sei se foi legal da parte dele falar essas paradas. Agora fica uma visão meio errada assim, tá ligado? Do ninja sobre o Myth. Porém, acredito que tudo vai se resolver aí. E eu acho que é isso, guys. Como eu disse, live streams na Twitch. Primeiro link na descrição. Instagram, Twitter, tá tudo aqui na descrição também. Se inscreva no canal. Deixa um like aí se você gostou. Se não gostou, pode deixar um dislike, cara, pra eu saber o feedback do vídeo. Eu acho que é só isso mesmo. E falooou.